Aleluia, quem sabe essa é a sua oração nessa noite, assim ó Traduz Pai, cada lágrima que sai dos meus olhos Traduz Pai, cada gemido da minha alma Traduz Pai, traduz porque nem eu consigo expressar Oh Jesus, traduz Pai, cada crente que quando está ajoelhado Traduz Pai, quem entrou aqui angustiado Traduz Pai, traduz porque só Tu tens o consolo na aflição Já faz dias que não podes orar Já faz dias que só consegues chorar Tua dor só vai se aumentar Tá tão difícil de acreditar Que tudo vai passar Mas escuta agora aí, ó Mas o Espírito Oh, aleluia Consolador Sabe o que Ele faz? Ora por Ti com gemidos inespremíveis E te sustenta Aleluia Com amor E é por isso que você não para e não desiste E é por isso que você avança e insiste E quando menos esperar A novidade vai chegar Pra te alegrar Pode chorar Pode clamar Deus tá traduzindo Pode adorar Glorificar Deus tá traduzindo E em todo tempo não se escuteu Ele conhece a tua dor Ele conhece a tua dor Ele conhece a tua dor E em todo tempo com você Um cavalo Um cavalo Pode chorar Pode clamar Deus tá traduzindo Pode adorar Glorificar Deus tá traduzindo E em todo tempo não se escuteu Um Deus que até lágrimas sabe traduzir Aleluia!